Meu primo de 7 anos no status depois de assistir dois episódios de Naruto. Virou otaku, virou otaku, clã! Dois episódios! Quando você pede ao seu amigo para ir de carro até a casa da sua namorada, mas ele não pede a direção. Eu sou o Fela da Fruta, como que tu sabe a localização? Eu vou te amassar na porrada! Vem no soco otário! Parem de brigar, senão eu terei que chamar os pais de vocês! Tá tão engraçado hoje, hein? Eu sou o Fela da Fruta! Eu com 8 anos tentando virar um super saiyajin. Era desse jeito mesmo, véi! Quando eu vou no banheiro e deixo a minha caneta de bobeira na minha mesa, o meu amigo... Moda Assalto! Ativado! Perdemos, clã! Menos uma caneta pra nós! Não tem como! Promoção rasteira por 10 reais! Vou querer uma! Beleza! Toma! Volte sempre! Inuzuki sendo Inuzuki, mano! Eu, às 3 horas da manhã... Uma fera quer sair e eu não posso deixar... Cê é louco, mano! De madrugada dá uma fome do caramba! Cê é louco! Não entendo por que ninguém fala comigo! Eu sou tão legal! Eu nos lugares! Se alguém chegar perto de mim, já vou dar-lhe um socão na cara! Cê é louco! Meu pai falando... Você pode parar de gritar? É apenas um videogame! Meu pai também, durante os jogos de futebol... Ai, o Gabigol deve ter errado o gol pra ele tá gritando assim... O ser humano pode prender a respiração por 30 a 90 segundos... O cinegrafista que filmou procurando o Nemo... Contemplem seres inferiores... Por essa você não esperava... E aí, Otaku? Eu sou o Grutaku e no vídeo de hoje eu vou melhorar o seu dia com os melhores memes de animes! Esse é um vídeo maior, que eu coloco vários animes que vocês me pedem constantemente... E eu não consigo trazer direto aqui no canal pra vocês... Então eu fiz um vídeo maior, juntei eles... Separei por partes... E trouxe pra vocês! Se você já curtiu a ideia, deixa o like e se inscreve... Sem mais delongas! Bora pro vídeo! Meu amigo, pode entrar! Ele não morde! O cachorro me olhando... Tem certeza que não morde, mano? Olha como esse teu cachorro tá me olhando! Eu depois de pagar 5 conto em um salgado ruim... Por quê? Por que eu nasci tão burro? Por quê? Bom dia, mãe! Tá bem? 8 Oito é igual a oito! Pelo visto a conversa aqui é de alto nível! Meu Deus, onde foi que ela aprendeu essas coisas? Deve ser no grupo das tias dela lá, não é possível! O Haku! Haku, versão feminina! Ficou linda nas duas versões... Não, pera lá! Então ele é? É! Tazuna falando... O dia em que você for Hokage, eu vou bater asas e voar! O Naruto vira Hokage! Ora, ora! Parece que o jogo virou, não é mesmo? Fãs de Naruto depois que descobriram que o Haku era homem... Mãe? Eu sou gay! Ah, é, borracha! Quando tu tinha oito anos, tu caiu nesse geijutsu? Não acredito! Minha mãe falando... Ofereço alguma coisa pra visita! Você quer ver Naruto? Se liga só na luta do Kiba vs o Naruto! Kiba perdeu num peido fraco demais! Não quero terapia! Quero vingança! Resumindo, a vida do Sasuke em uma imagem... Com muito suor, finalmente consegui juntar dinheiro! O Jiraiya... Ora, ora! Nosso dinheiro! O Haku falando... Eu sou um garoto! O Naruto... Pera lá, meu parceiro! Eu caí num genjutsu desse nível? Eu assistindo Naruto de boa... E a minha mãe chega... Vai trabalhar, moleque! Sem futuro! Vai arrumar um emprego e se virar sozinho! Não faz nada nessa casa! Só come e dorme! Vai lavar a louça, borracha! Pelo menos isso, né? Você é louco! Vai ficar aí só vendo Naruto! Cuide bem do Naruto! Por favor! Eu cuidarei! Se vira aí que eu vou fumar um charuto! Mas que velho fela da fruta! Pior que foi bem isso, mano! Não sei se eu choro ou se dou risada, velho! Cuide do meu corpo enquanto eu estiver fora! Claro! Pode deixar! O que o Chico Amaro pensou, mano? Cê é louco! Mais um dia normal! Eu e meu irmão! Hum! Eu quero aquele bombom ali! Eu também! Vai lá pedir pra mãe, vai! Eu não! Pede lá! Vai lá, moço! Você que quer! Você também quer! E sempre sou eu que peço! Sua vez agora! Nunca te pedi nada, cara! Vai lá! Faz favor, mano! Que isso! Só quem tem irmão vai entender! Noelle! Essa armadura é de água? É claro! Então você está molhadinha? Que isso, Asta! Não, não, não! Então quer dizer que você gosta de Black Clover? É hoje, clã! Te amo! Eu te amo mais! Mais do que ele? Não! Entendo o seu lugar, criatura inferior! Como ousas! Tudo tem limite! Tudo tem limite, não é mesmo? Qualquer pessoa usando o banheiro! O Yami! Vou te arrebentar na porrada, moleque! Placa de vídeo desligada! Placa de vídeo ligada! Pega-te, anão bombado, família! Caraca, mano! A adaptação da Netflix, né? Que isso! Vocês dois realmente se tornaram fortes! Emocionante! Muito emocionante! Caraca, é a primeira vez que eu vejo o Gohan chorando! Hasta que cresceu em uma igreja, explicando que os seus poderes vêm de um demônio! Olha, é o Pikachu! Vou apertar a bochechinha dele, nossa! Pera lá, clã! Pera lá! Aí você finalmente arruma uma namorada! A sua família! Olha, tem certeza que ela não é um personagem 2D? Da última vez era a Renata! De um tal de Naruto, eu me lembro, hein? Meu corpo rouba a mana e a força vital de quem estiver perto de mim! Mano, como é que o pai do Hasta conseguiu engravidar ela? O pai do Hasta deve ser um ser muito poderoso! Mano, como que ele conseguiu fazer essa façanha? Daí você é solteiro e vai assistir anime de romance! Será que algum dia eu vou ter alguém? Ai meu Deus, por que eu sou tão sozinho? Hasta depois de um treino bem pesado! Cê é louco, o pai tá bombado, família! Rock Lee depois de um treino bem pesado! Não mudou nada, clã! Não mudou nada! Existem aqueles que correm na velocidade do som! Outros que se movem na velocidade da luz! E existe a Charlotte! Ora, ora! Nunca duvide da Charlotte! Todos do reino! Não! Você não pode ser um rei mago sem ter magia! O Hasta, tô nem aí! Vou deitar geral com a anti-magia e vou ser o rei mago! Nice! Minha mãe falando! Sobrou um pedaço de bolo! Quem vai querer? Eu! Meu irmão! A guerra está declarada! O mais forte odiador de Black Clover! O mais fraco apreciador de Black Clover! Ora, ora! Pega-te, meu parceiro! Pega-te! Só vejo fatos! Manga! Anime! Adaptação da Netflix! Caraca, Netflix! Como sempre! E seu ótimo trabalho! Vocês sabem um anime bom pra eu assistir? Pergunta isso não! Porque ele vá... Claro! Você já ouviu falar em... Jojo! Eu avisei, velho! Eu avisei! E agora ferrou o clã! O médico falando! Você é sexualmente ativo? A minha mãe! Vai, responde o médico! Quero só ver! Responde, moleque! Fiquei sabendo que tu é hétero! É verdade? A criança aqui já sabe o significado disso! Aprendeu, clã! Finalmente aprenderam! Não dá mais pra zoar! Ele tá imune! Garotas no Instagram! Cortei meu cabelo! O que acharam? É exatamente assim, cara! Aqui eu só vejo fatos! Você bateria no seu melhor amigo por 10 reais? As meninas... Não! Ela é minha bestie! Os meninos... Cinco pra mim, cinco pra ti, meu parceiro! Cê é louco? Vai ser fácil! Se não fosse pelos nomes embaixo, ninguém saberia quem era... Jotaro! Jotaro! Renato Aragão! Caraca, mano! É uma adaptação perfeita da Netflix? O Renato Aragão é muito fã de Jojo! A professora falando... Esperem pra comer na hora do intervalo! O fundão! Ora, ora! Já não tava no intervalo? Nem percebi, professora! Na minha turma, os caras levavam até sanduicheira, véi! Eu e meus amigos fingindo que somos dois personagens de Jojo! Depois de zerarmos todo o anime! Ora, 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 ora... Você lembra dessa cena? Pois é! Sinto muito te desiludir! Sinto muito, meu parceiro! Desculpe estragar toda a sua vida falsificada pela indústria cinematográfica! Quando o professor te odeia e te dá zero, mas você já tá passado! Antes de Jojo... Não! Jojo é carregado pelos memes! Nem é tão bom assim! Vê Jojo, faz favor! Vê Jojo! Depois de ver Jojo... Ora, 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 ora... Sim! Ora, 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 ora... O Midori é falando... Eu só bato em vilões! O Kira... Eu só mato quem entra no meu caminho! Jotaro vendo qualquer ser vivo moscando! Desce pro play, meu parceiro! Minha mãe falando... Que barulho é esse? Eu que fui pra cozinha pegar um prato! Eita, caralho! Perro, clã! Quebrei foi tudo! Mano, vou ali no banheiro! Fica de olho no meu lanche aí! Beleza! Vapo! Menos um! Pessoa dizendo que a vida dela acabou porque o Whats, Insta e Face se deixaram de funcionar! Eu que não uso e não preciso de nada disso vendo esses mortais! Ora, ora... Eu tenho todos eles, mas ninguém conversa comigo, então eu nem preciso deles mesmo! Ninguém! Absolutamente ninguém! Fã de Jojo, espalhado por aí! Caraca, mano! O cara é um mago dos magos, velho! Como é que ele fez uma dessa? Como explicar essas imagens pra alguém que nunca viu Jojo? Então, mano... Então, mano... Então, mano... Então, mano... Irmãos em outra ocasião... União! Irmãos decidindo quem tem uma fatia de bolo maior! Pelo meu cálculos, não há dúvidas! Você tem a fatia maior! Rudoshel falando! Eu sou o líder dos arcanjos! Siga minhas ordens! Escanor! Eu não sigo as ordens de ninguém! Como é, Escanor? As suas ordens, minha deusa! Personagem de Nanot no Taisai se corta! O sangue que sai! Isso aqui não é nem meme, mano... É realidade! Ai, acordei! Acho que eu vou lá pegar um copão d'água! Mano, isso é muito horrível, velho! Parece que dói na alma, velho! Não entendo o que tem nesse dedinho, mano! O cara aleatório falando... Alá, o gordo! Eu e meu amigo ouvindo o cara chamar nosso gordinho de gordo! Como é que é, ô seu fela da fruta? Repete pra ver se tiver coragem! Folgado demais! Escanor e Meliodas me definindo em uma imagem só! Meus problemas! Eu! Tudo normal por aqui, né, borracha? Carregando nas costas! Ah, mas Nanatsu no Taisai é muito chá! Menos um! Ora, ora! Como ousa falar mal de Nanatsu no Taisai? Ah! Então o rei das fadinhas também é um pervertido? Interessante! Mano, pra onde que o King tá olhando? Escanor! Escanor! Tem um cara te chamando ali fora! Quem será esse que se acha digno de tomar o tempo de Escanor? Há quanto tempo, Escanor? Sem... 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 Do que adianta ocupar o topo de todos os clãs? Se o coração da morena, quem ocupa é outro cara! Caraca, mano! Pra que isso? Vai com calma, véi! Para com isso! Headboot da Asas! Ah, cara! Isso me interessa! Isso é muito interessante! Arlequim no mangá! Arlequim no anime! Arlequim na Netflix! Caraca! Netflix como sempre! E o seu trabalho magnífico! Quer ser conhecido como o maior talarico de todos os tempos? Sim! Então eu serei o seu mestre! Ah, agora eu entendo! Então foi daqui que o Vitão aprendeu! Agora tudo faz sentido! Tipos de deuses! Beleza! O Aquaman! Um deus do Egito! Sei lá que deus é esse! Um outro deus aqui que eu não sei o que é! Ora, ora! Deus, Hulk! Sola tudo e todos! Não tem como! Comecei a ver Nanatsu no Taizai e me apaixonei nessa mina! Eu pergunto? Devo contar? Não, não! Melhor deixar ele descobrir sozinho, né, galera? Deixa pra lá! Deixa pra lá! Assistiu o anime que eu te indiquei? Sim! Mas não gostei! Achei um pouco chato! Poxa, que pena! Menos um! Deus me vendo pedir que a resposta da prova caiu do céu porque eu não estudei nada! Vai estudar sem futuro! Tá achando que eu vou te dar a resposta da prova, velho? Escanor! Sábado letivo! Nossa, mano! Ninguém merece estudar no sábado, velho! Teve um ano inteiro que eu tive que estudar no sábado porque teve alguma coisa lá, mano! Foi horrível, velho! Cê é louco! Os Sete Gados Capitais! Os Sete Gados Capitais! Gado Demais da Elisabeth! Traiu o clã por mulher! Gado da Elaine! Trocou a imortalidade pra ficar com ela! Gado Demais! Durante muito tempo foi gada do Meliodas, que nunca ligou pra ela! Muito gada! Gado da Nadia! Arrancou o coração pra dar pra ela! Verdade! Gado também! Eterno gado apaixonado pela Diane! Aham! Gado Supremo! Gada do Arthur! Só se importa com um garoto! Gada também! O maior gado de todos! Faz de tudo por uma mulher que não se importa com ele! Ai, mano! Que maldade, velho! Esses são os Sete Gados Capitais! Você não precisa se preocupar com a ex do seu namorado se ela for sua reencarnação! Caraca! Elisabeth pensou em tudo! Não, não! Ele tem toda a razão! Comprei pra fazer torresmo! Mas desistir é parceiro demais! Foi mais ou menos isso, né, véi? Enquanto todos queriam fugir com medo do poder dos mandamentos... O Hulk... Seus idiotas! Temos que ajudar o Meliodas! Eu... Você não merece palmas? Merece tocantins inteiro! Ora, ora! Estou vendo diante de mim um Deus, não é mesmo? Meu pai tentando consertar o carro! Eu segurando a lanterna pra ele! Ai, calma, pai! Sério! Eu nem tô tremendo, pai! Para! Eu usando o Pokémon level 60 pra matar um Ratatá! Vapo! Olha que legal! Eles juntos! Pera lá! Que isso, hein? A caça e rinha de animais é ilegal e causa dor e sofrimento aos animais! Pessoas assistindo Pokémon! No mundo viajarei, tentando encontrar um Pokémon! Ash ganhou a Liga Pokémon! Eu só acredito vendo! Eu vendo! Não acredito! Mano, será que foi mesmo? Não, não, não! Como eu acho que eu fico de óculos de sol! Cê é louco, pai tá chave! Como eu realmente fico! Caraca, triste realidade, clã! Sou um dos Pokémons! Pika, Pikachu! Squat, squat! O jeito que ela olha pra mim é diferente, tá ligado? Qual o seu nível de inglês? Alto! Ok, então traduza escolher um sapato! Pikachu! Certo, agora formule uma frase! Pikachu! Use choque do trovão! Contratado! Esse moleque merece um emprego! Eu dou a minha mochila pro moço do meu lado porque estava pesada! O paraquedista! Os copos que eu esqueci no meu quarto vendo eu chegar com mais um copo! Ora, ora! Pelo menos eu tô sempre hidratado, né? Aê! Vários copos! O que eu imagino quando alguém me diz que dirige um Onix? Ah não! Ah não! Ash finalmente vence a Liga Pokémon depois de 20 anos! Ash pega o troféu da Liga Pokémon! Ash acorda na cama de um hospital! E agora? Foi ou não foi? Abandono escolar! Rinha de bicho! E crime organizado! Pensando bem, mano! Pokémon era isso mesmo, véi! Vem aqui, seu lazarento! Você não pode falar! Pera lá! Aonde que o Pikachu tá olhando? Todo mundo dando em cima do Ash! O Ash... Sei de nada, não vejo nada, não sinto nada, só quero dormir! Falou família! A lógica de Pokémon... Bola que armazena e reduz criaturas a níveis moleculares! 200 reais! Bicicleta! 999 bilhões! 999! Enfim, a hipocrisia! Não preciso! Mas quero muito! Onde que compra, galera? Pode falar, vou comprar! Tô nem aí, mano! É isso que eu preciso! O Ash! Usa os Pokémons direito, eu sou fela da fruta! Não ganha uma liga, mano! Que que tu disse, Pikachu? Nada quer dizer... Pika, Pikachu! Caralho, quase estraguei o esquema! Quase revelei tudo! Minha mãe falando... Cadê o biscoito que estava com veneno de rato? Eu no quarto... Como é que é? Mãe! Eu ensinando meus amigos a jogar... Boys 250 aparece... Eu... Pensamentos protetores... Eu protejo vocês, galera! Deixa com o pai! Cadê a sua cartolina com o seu trabalho? Você o quê? O que disse? Cartolina? Trabalho? Ferroclã! Eu esqueci! Autora de Demon Slayer apresentando para nós telespectadores... A família do protagonista no primeiro episódio! Ó, essa daqui é a mãe do Tanjiro! Aquele ali é o irmão, esse é o pai, o primo, outro irmão... Nossa, todos são meus favoritos! Mas esse daqui é especial! Esse é o especial! É o irmãozinho mais caçula! Mas vem comigo! Vem comigo que tem mais! Quando até sonhando... Eu levo fora da morena! A vida de um otaku é muito difícil! Billy! O que você está fazendo? Eu só disse que o Muzan não era o Michael Jackson! Na cabeça, Billy! Na cabeça! Ok! O professor de Educação Física... Hoje nós vamos aprender a controlar a respiração nos treinos! Pessoas normais... Aff, que chatice! Otakos! Respiração da água! Primeira forma! Tchiii! Cê é louco! Hoje é a melhor aula da escola, clã! Todos os sonhos têm um significado! Os meus sonhos... Que isso, mano? O que que o Inuz... Mano, pera lá! Essa daqui é a Nezuko? Muda isso daqui, mano! Que absurdo! Beleza! O Tanjiro... O Zenitsu... E o Inuzuki... Ah... Eu peguei a referência, hein? Qualquer semelhança é mera coincidência! Inuzuki! Inuzuki versão feminina! O Inuzuki consegue ser linda em qualquer versão, não é mesmo? O Inuzuki... 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 Só dorme e confia, borracha É o jeito O Tanjiro, demônio Respiração da água, primeira forma Caraca, Netflix como sempre Isso é um ótimo trabalho Olá, Rengoku de Demon Slayer Olá, Ace de One Piece Ai, mano, para com isso Pra que isso, véi? Para com isso, na moral, véi Você não precisa proteger seus aliados Se não tiver aliados Inuzuki 2021 Minha mãe falando que anime é coisa do demônio Eu, não dê moral pra ela, Nezukozinha Não, não ligue, Nezukochan Não ligue Fala, Nezuko, tem visita pra ti É o teu mestre Caraca Sensei Quando eu estou brincando de lutinha com o meu irmão E ele me acerta um soco bem forte Esse ataque foi perigoso Mas como é que uma criatura inferior tem esse poder? Como isso é possível? Esse corpo não é nada realista É apenas para criar estereótipos e insegurança Goku tem um corpo lindo Vou treinar pra ficar assim Cê é louco Se liga no ombro do pai Vou meter esse shape Cê é louco, um dia eu chego nesse nível Quando você é lindo demais para as feias E descobre que é feio demais para as lindas Então eu vou morrer solteiro? Esse será o meu destino? Entendo Pois não, moça Você troca duzentos? Não, senhor Poxa, que pena Então me vê um trident Eu vou jogar de madrugada Escondido sem fazer barulho Meu PC quando vai ligar Cê é louco Parece uma turbina de avião, mano Não tem como Quando você abraça a mina E a mão desliza sozinha O instinto superior Então esse é o poder que todos temem Aparece um inimigo mais forte em Dragon Ball O Goku É louco Muda cor de cabelo e vapo Eu com 10 anos vendo o Goku Super Saiyajin 5 Do Dragon Ball AF no Google Meu Deus Então ele vai ser assim? Meu Deus O Goku vai chegar um dia nesse nível Cê é louco, mano E eu acreditava nesses bagulhos, véi O meu amigo falando Pode confiar Ele não morde Segundos depois O cachorro Erro Triste realidade É sempre assim, mano É sempre assim O moleque que mexeu comigo Meu irmão mais velho Mil por cento pistola da vida E agora, seu filho é da fruta Fala do meu maninho Qualquer semelhança é mera coincidência Mano Gohan Para de pedir a volta da TV Globinho Porque se voltar Vai passar uns desenhos muito esquisitos Mano Pior que é verdade, véi Se voltar Vai voltar com aqueles desenhos Fajuto Vai ser horrível Pai educando o filho Em 2021 Cala a boca, moleque Tu não pode falar essas coisas Eu sendo educado em 2003 Pode perguntar pro teu pai aí, borracha Se não foi assim que ele foi educado Pode confirmar Eles sempre dizem que foi desse jeito O que nós vimos Beleza Aqui dá pra ver o Broly surrando o Goku O que o senhor Frieza viu Com certeza foi o que ele viu Nós fomos a pior adaptação da história Eu acho que não, amigo Amadores Caraca, nada supera esse Dragon Ball aí, mano Esse Dragon Ball faz junto, mano Ah, mano Não tem como Quando você gasta seu 10 conto com lanche pra morena E ela diz Obrigado Você é um ótimo amigo F, clã Perdemo Perdemo Tá vendo esse Gohan? O Gohan do futuro? Ele mesmo Caraca, ele era brabo demais, clã Um dos melhores Gohan Depois do Super Saiyajin 2 Esse é o meu segundo Gohan favorito Eu no supermercado Tentando entender Como que uma sacolinha Deu sem conto Mas eu quebrei o que nessa desgrama? Quem nós somos? Fãs de Tokyo Revenge O que nós queremos? A segunda temporada do anime E por que queremos? Para parar de levar spoiler de quem lê o mangá Essa é a grande verdade? Não tem como, mano Judeu quando vê um fã de Tokyo Revenge Na rua Mano, aquele símbolo lá, mano É parecido Pelo menos isso vocês tem que admitir, hein? Minha mãe falando Kisaki O que você tá fazendo no velório do meu filho? Eu É hoje que eu te mato Seu fela da fruta De hoje tu não escapa O professor falando Fique tranquilo A prova vai ser fácil A prova A prova Quem é o mais filha da fruta? Mano Aí ferrou, véi Aí eu não sei dizer não, mano Me diz vocês, véi Os dois tão num nível muito alto Cuidado com os sedutores da internet Cuidado Você pode se apaixonar na hora Eu falo que não gosto de Tokyo Revenge Sulistas alemães Fujostes indo me jogar na câmera de gás Corre, clã Não pode falar de Tokyo Revenge na minha frente Senão já vai pra câmera de gás também Droga Pisei na merda Cê é louco, mano Vai lavar esse tênis Pisonar numa das grandes ainda Cê é louco Ninguém Ah Eu quando vejo um gatinho de rua Ai que lindo Oi lindão Como é que cê tá? Comeu hoje? Animes e suas fontes de poder Naruto Chakra One Piece Haki Black Clover Magia Tokyo Revenge Vem na mão Vem na mão Vem tranquilo Vem tranquilo Baje vendo que ele levou uma surra pra proteger a moto do Mike E o próprio Mike destrói a moto Beleza 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 Borracha Beleza Eu assistindo Tokyo Revenge Foi basicamente assim Draken, seu perfeito Ai que saque Seu fela da fruta Baje gostoso Nossa, esse Mike é mó fodão Nunca tinha visto um costureiro gostoso Como o Michi Suya Meu Deus Resumindo Tokyo Revenge Como o Takemichi é Como o geral de Tokyo Revenge Vem ele Ora, ora Não é só em Tokyo Revenge Que eles veem assim O público também vê assim Mano Cara, deixa ele em paz Ele acabou de ler o mangá de Tokyo Revenge Eu não li, mano Eu não sei o que acontece, galera Meu Deus, mano Kimetsu no Yaba eu já zerei Agora só falta eu ir pra Tokyo Revenge Vou zerar também São apenas fanart Não podem te machucar As fanart Mano 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 Ah, não acredito, velho Na moral Você tá bem com o fim dessa temporada de Tokyo Revenge? Eu Vou ler o mangá Vou ler o mangá Eu tenho uma namorada incrível Vou protegê-la a todo custo Garota random se oferecendo Rapaz Eu tenho namorada? Nem me lembro, mano Peraí Tá dizendo que existe um multiverso? Mano É ele É ele Aquele maluco lá da série Vikings Eu esqueci o nome dele, velho Mas é o Draken reencarnado Certeza? Antes Depois Antes Depois Depois Pera lá Eu convido cinco amigas pra casa no meu aniversário A minha mãe Você me perguntou se podia convidá-las? O meu pai Se levar alguma delas pro quarto, use proteção Mano Mano, é muito coisa de pai dizer um bagulho desse As mulheres falando Homens são tão frios Verdade Eles não têm sentimentos Os homens Por favor, liga Não me abandona, parceiro Não faz isso comigo Por favor Nossa, mano Na sua idade Eu nem sabia o que era um palavrão A minha prima Foda-se Eu não te perguntei Mal educada do caramba, mano Você é louco Meu Deus, velho Todo dia é isso Quando lança um jogo online E é necessário escolher seu avatar O avatar dos homens Vou pegar aquela mais gata de todas O avatar das mulheres Ora, ora Só os bichos mais fortes Eu matando meu amigo E explodindo a casa dele Após ele matar o meu cachorro No Minecraft E mesmo assim o menino chora O menino chora Porque a vingança não traz ninguém de volta A vingança não traz o meu cachorro de volta, mano Ai, mano A moça do caixa A conta deu 14,96 Eu dou 15 reais Eu esperando meu troco de 4 centavos A mulher fingindo demência Ô, sua maldita Cadê meus 4 centavos? Eu ainda quero comprar uma bala Traje de banho O que você achou? Ficou bem em mim? Roupa íntima O que pensa que está fazendo pervertido? Não olhe, baca! Né, mano? É sempre assim, velho Nos anime, mano Eu não entendo isso também, velho Quando falta 10 prestações para terminar de pagar o iPhone Então, eu vou levar sua vida ou seu celular? Pode levar os dois Pode levar Eu não vou aguentar De novo, não Quando aquela menina chata da sala resolve participar do jogo de queimada Ela fala Pega leve, tá? Eu Tranquilo Pode ficar de boa É, hoje é minha chance de mandar aquela bola rodada Bem na cabeça Espadachim japonesa em 1700 Espadachim japonesa em 2021 É assim mesmo, borracha Não tem nem discussão Quando você é pobre Pega o Uber Black pela primeira vez No banco de trás Oh, meu Deus Eu vou me atrasar para minha reunião de negócios Ai, meu Deus Quem nunca, mano? Uma vez eu peguei sem querer Veio uma handover, mano Eu fiquei de cara, mano Ai, meu Deus Vou me atrasar para minha reunião de negócios Partida Olímpica rolando O Brasil faz um ponto O time Abraços, né? Cê é louco Narrador e comentarista É do Brasil! Cê é louco, mano? Os caras entram no modo estouro A comida cai no chão Eu pego a comida em 4,94 segundos A bactéria Baca! Maldito! Pegou no antes dos 5 segundos Compras no mercado A mulher do caixa Moço, tire a linguiça para podermos concluir Eu com a minha mentalidade rara E ela que pediu, hein? Eu sento no banco da frente do táxi O taxista Eu só levo atrás Eu o resto da viagem Ah, entendo Então ele é? É 480p 1080p 4K Ora, ora A qualidade de vídeo evoluiu, não é mesmo? A troca equivalente 4 Playstation 1 Igual a 1 Playstation 4 Ora, ora Essa é a alquimia, meu parceiro Esse é o resultado da troca equivalente A minha mãe falando Bebezinho da mamãe Não esquece que amanhã tem aulinha, hein? Eu Para mãe Eu já sou gangster agora Aham Mãe Mãe Respeita o pai aqui que agora eu sou gangster Quando você chega ao nível máximo E decide lutar com o boys da primeira fase Parecia tão forte no início, não é mesmo? Fandom de Akamega Kill Mostrando os personagens favoritos deles Esse aqui é meu favorito Aquele também E esse também Olha só Caraca, eu amo todos eles Mas esse aqui é especial Que pesado, mano Que pesado Minha mãe no telefone Sim, é a mãe dele Pode falar Eu tentando adivinhar a merda que eu fiz dessa vez Eu não quero morrer Tanta coisa que eu sonhava Quando você coloca o alarme para tocar Às 6 horas da manhã Mas acorda Às 5h59 Contemplem criaturas inferiores Eu estou acima de tudo e de todos Minha mãe Doze chamadas perdidas Eu no meio do rolê Eu vou, 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 vou morrer Eu vou, vou morrer Marvel solta um teaser de 30 segundos Peter doem nerd indo fazer um vídeo de teorias com 30 minutos de duração Lá vai o Peter, clã Eu passando dificuldade na partida O cara com mil de ping Indo me ajudar O cara tá num nível diferente O carioca tentando entender se o barulho do tiro tá vindo da televisão ou não Ai que pesado, mano Minha borracha desaparecendo da existência Assim que acidentalmente Eu deixo ela cair Pior que é, né, mano Se ela cair no chão Ela fica numas posições aleatórias Que ela simplesmente some, véi O último 1% da bateria do meu celular Depois de durar o suficiente para eu encontrar o meu carregador Ora, ora Contemple um campeão, não é mesmo? Quando você demora duas horas para baixar um filme E percebe que o áudio está atrasado Eu não acredito, véi Na moral Quando você se lembra de algo Mas não tem certeza de que foi um sonho Ou realmente está acontecendo Mano, mas parecia tão real Mas e se realmente aconteceu? Quem nunca, mano? Quem nunca? É aquele famoso Deja vu? Não? Não é o deja vu? Não sei, mano Eu depois de ganhar do cara Que tinha mandado GG Easy Pra mim Fala agora, moleque E aí? Me diga A polícia atira em um criminoso O médico fica horas trabalhando Pra salvar o criminoso O tribunal condena o criminoso à morte O médico Então todo o meu trabalho foi em vão? Toda a minha dedicação e anos de carreira pra isso? Toda a minha dedicação e anos de carreira pra isso? Toda a minha dedicação e anos de carreira pra isso? Toda a minha dedicação faz playlist Toda a minha dedicating e as vaginas de carreira pra eles? Toda a minha dedicação... Toda a minha dedicação e o HU4